Eros, além do som, a emoção de uma música não acaba quando a canção termina. Assim também, o som é o melhor exemplo de excelência na propagação. Com sua vibração, ele une as pessoas, emociona e comunica, rompendo limites. Na sua área de atuação, a Eros Alto-Falantes busca ultrapassar as barreiras do som, superar expectativas, atingir a excelência. Você sabe o que ela faz e continua fazendo para ir além. A história da Eros começa nos anos 60, em Presidente Prudente, São Paulo, graças a Renato Silva. No início de sua trajetória, ele fazia concertos de equipamentos e era apaixonado por rádio e sonorização. Tempos depois, passou a ter um pequeno estabelecimento onde vendia componentes eletrônicos, que se expandiu e originou a Stunner Eletrônica, que abrange também a Sonotec e a ST-COM. Em 1998, a Eros foi fundada a partir de um departamento interno da Stunner e não parou de crescer. Ao longo de sua existência, as vendas aumentar, sua amplitude foi além dos limites da cidade e hoje é uma empresa independente, presente como sinônimo de qualidade em todo o Brasil, atendendo ao mercado interno e externo. Sua estrutura conta com mais de 160 colaboradores em uma planta industrial com área construída de 6.700 metros quadrados. A atual estrutura da Eros comporta uma linha de produtos com mais de 150 itens, destinados a som profissional e automotivo. Entre eles, alto-falantes, drivers, super tweeters, cornetas e divisores de frequência. Todos testados individualmente e cujo processo industrial acontece 80% dentro da própria empresa. O maquinário é moderno e informatizado, garantindo precisão e evitando desperdício de matéria-prima. Tecnologia que aumenta a vida útil e transmite profissionalismo. Os produtos Eros estão presentes em grandes eventos que exigem excelência de sonorização. Alguns exemplos, Carnaval de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Shows, eventos esportivos como a Fórmula 1, estádios de futebol, entre outros. Qualidade é música para os ouvidos de quem trabalha na Eros alto-falantes. Isso é demonstrado através dos valores buscados diariamente. Esta qualidade vai além da empresa, alcançando os funcionários de maneira humana, com treinamentos e planos de carreira. E além da eficiência, sempre buscando inovação e alternativas nítidas de sustentabilidade na produção. Uma delas é a embalagem dos produtos, feita com material 100% reciclável. Além disso, as sobras de matéria-prima são sempre encaminhadas para a reciclagem. A excelência ecoa também após a venda. Neste aspecto, a empresa oferece um suporte técnico completo, sempre pronto a ouvir o consumidor ou lojista. A Eros está presente, com pontos de assistência técnica e representantes em todo o território nacional. Além disso, realiza workshops para ensinar vendedores e instaladores a otimizar a performance dos produtos. A confiabilidade dos produtos Eros supera todas as expectativas. Sua equipe é capacitada para analisar os produtos com testes criteriosos, e a empresa está sempre sintonizada com as tendências do setor. Eros alto-falantes, confiança, durabilidade, tecnologia e inovação somam motivos para propagar, através de seu nome, muito mais que qualidade. Porque excelência é mais que som, é ir além do som.